O Seu Amor É luz que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino Pétala De estrela caindo Bem devagar Oh, meu amor Viver É todo sacrifício feito em Seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo O gosto em viver O ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade e fim Amor 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 Comução Amor Por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor revela-se, por ser amor invade e fim. Por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor O amor revela-se, o ser amor invade e vive. O amor revela-se.